Os capítulos anteriores de Apocalipse Primo, peraí, você tá quente? Isso quer dizer que... Fique agora com o capítulo de hoje Então, quer dizer que nós... Voltamos! Não pode ser Não pode ser Não pode ser O que será que tá acontecendo com o mundo? Ai, ai, então... Mas, Mariana, você... Lá na sua cidade, você ouviu algum sinal de trem remoso também? Lá não chegou? Então, Brian, isso tá muito estranho O que será que pode acontecer agora, né? Então, Mariana, é... Brian Onde? Brian? Brian! Ele tá até aqui! Brian! Ah, não! Brian! Primo! Primo! Brian! Brian? Mariana! Não! Você falou o que que eu não vi? O que que eu não vi? Você tava onde? No banheiro Que susto! Mariana! 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 Meu Deus! Cadê a Mariana? Mariana! Mariana! Ai, meu Deus! Onde você tava? Menina, você me assustou! É sério isso? Tá, vai! Vai conversando os dois! Ai, deu um caindo no banheiro Quer saber? Eu vou no banheiro também Tô apertado O que foi? Foi? Onde você tava? No banheiro! Nossa! Eu cansei que a... Meu Deus! A lua tá maior Cada vez a lua tá aumentando Isso, quando... Toda vez que a lua aumenta Ela vai se aproximando da Terra Você sabe? É sinal de tsunami Sim Tsunami, a gente vai morrer Já sei Pega nossas motocas Vamos embora Me abri-se com data Vamos, vamos, vamos embora Vamos fugir Vamos embora daqui Eu tô numa bicicletinha bem pequena, né? Mas tudo bem Ai, caramba! Não sei melhor Ai, que escuro Não cabe nessa bicicletinha não Pega outra, pega outra Que outra? Que aquela ali? Que tem rosto É sério que eu vou numa bicicleta Que tem rodinha? Tem quatro bicicletas aqui Ai, meu Deus! Tá bom Eu já sei andar sem rodinha Mas eu vou ficar nessa daqui Quer vir na minha? Pode ser, bem melhor E agora? Onde que a gente vai? A gente tá preso Não tem saída Eu sei Vamos, sei lá, brincar Vamos distrair Eu vou subir lá em cima Onde que ninguém nos veja Mas eu tinha tsunami, Mariana Esse é sinal de tsunami A gente tem que comprar água Muita água Tá louca? Tá louca? Como que a gente vai subir a viver? Meu Deus! Ai! Você tá louco? Você derrubou a bicicleta Eu não! Quem derrubou? Eu não sei! Tô ficando louco Acho que foi eu mesmo que derrubei Mariana! Mariana? Poxa, que susto! Ai, meu Deus! Tá aqui, tá muito estranho Ai, eu vou continuar Tá tão legal Ah, e vocês? Vocês têm medo do quê? De tsunami? Ou do... 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 Homem... Eu tenho medo de tsunami Do tsunami também Ai, meu Deus! Ai, vamos dormir Tá ficando muito tarde Agora deixa eu ver a hora que é Nossa! Já é uma da manhã Mentira! Vem aqui ver E essa lua E essa lua Uma da manhã Meu Deus! Olha lá Ela lá pelo vidro Peraí Cada vez que a gente conversa A lua fica mais alta Eu não tô acreditando nisso Vai, vamos dormir Vamos parar de conversar É, vamos dormir Vamos ir pra casa É Fique a... Continua